E ainda falando em lei em Rio Preto, a ideia de incentivar a doação de animais tem causado polêmica, viu? É que um programa para retirar animais da rua vai permitir que as pessoas que adotarem os bichinhos recebam um desconto no IPTU da casa onde moram. A prefeitura não gostou muito da iniciativa, não. Fernanda e Flávio acabaram de adotar a moca, uma cadelinha que foi abandonada e estava em uma ONG para animais em Rio Preto. E ela já está toda, toda na casa nova, viu? Corre para lá, corre para cá e recebe os cuidados e carinho do casal. Quando a gente viu a moca, a gente se encantou por ela e não teve jeito, a gente teve que trazer para casa. Eles não sabiam, mas a atitude de adotar a cadela pode conceder um desconto no pagamento do IPTU. É que uma lei aprovada e sancionada pela Câmara de Rio Preto prevê esse benefício para quem adotar um animal doméstico que esteja em situação de abandono. Então isso vai fazer com que as pessoas se conscientizem e venham adotar mais animais. O projeto de autoria do vereador Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, foi aprovado pela maioria dos vereadores, mas vetado pelo Executivo. O veto foi derrubado e por isso a lei entrou em vigor. Agora o prefeito pode regulamentar ou entrar com a DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Um dos motivos para a elaboração do projeto foi a quantidade de reclamações que chegou até o vereador com relação a animais abandonados. A estimativa é que existam pelo menos 20 mil cães e gatos em situação de abandono pelas ruas de Rio Preto. A protetora de animais, Silvana Carvalho, diz que a lei não tem fundamento, pois muitos moradores poderão adotar apenas para ganhar o desconto e depois abandoná-los. Nós queremos que todo animal, que todo animal precisa de um lar, a gente sabe disso e não tem lar para todos os animais. Mas desde que esse lar seja bem-vindo, que a pessoa adote esse animal por amor, porque tem vontade de ter um animalzinho de rua. Não por fato de ganhar dinheiro com o desconto do IPTU. Mas o vereador diz ainda que de acordo com a lei, a guarda dos animais vai ser fiscalizada, pelo menos uma vez por ano. E isso para garantir que o animal está sendo bem tratado. O animal vai ser cadastrado, vai ser castrado e vacinado. Então a pessoa vai pegar um animal em total condições de higiene. Então vai pegar um animal cuidado. E a fiscalização vai ser em cima. E o desconto do IPTU já é um incentivo para que aconteça isso. A prefeitura afirmou que neste caso o Poder Executivo é obrigado a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, visto que o vereador não pode causar despesas para o município.